Opa pessoal, beleza? Eu sou Gustavo Ferruzzo do canal Revenhão do Sobre Carros. Estamos aqui hoje no encontro promovido pelo Somar, canal do Shopping, uma concessionária de carros aqui de Contagem, que juntou o melhor dos antigos aqui para a gente poder ver. Vamos caminhar pela feira, ver o que a gente tem aqui. Tem música pra caramba, Brasília, carros antigos, carros da década de 10, de 20. Vamos curtir. Fica com a gente aí no canal que você não vai se arrepender. Valeu! Fica com a gente aí no canal que você não vai se arrepender. Fica com a gente aí no canal que você não vai se arrepender. Fica com a gente aí no canal que você não vai se arrepender. Fica com a gente aí no canal que você não vai se arrepender. Fica com a gente aí no canal que você não vai se arrepender. Fica com a gente aí no canal que você não vai se arrepender. Fica com a gente aí no canal que você não vai se arrepender. Fica com a gente aí no canal que você não vai se arrepender. Fica com a gente aí no canal que você não vai se arrepender. Fica com a gente aí no canal que você não vai se arrepender. Fica com a gente aí no canal que você não vai se arrepender. Fica com a gente aí no canal que você não vai se arrepender. Fica com a gente aí no canal que você não vai se arrepender. Fica com a gente aí no canal que você não vai se arrepender. Fica com a gente aí no canal que você não vai se arrepender. Fica com a gente aí no canal que você não vai se arrepender. Fica com a gente aí no canal que você não vai se arrepender. Fica com a gente aí no canal que você não vai se arrepender. Fica com a gente aí no canal que você não vai se arrepender. Fica com a gente aí no canal que você não vai se arrepender. Boa tarde, busqueiros e busqueiras, tudo bem? Sou a Natália da Nativo, para aqueles que não me conhecem, vou mostrar para vocês aqui uma novidade. É a Fireball, a bola extintora. Muita gente não conhece e pergunta como é o funcionamento dela. Gente, é muito fácil, ela vem com esse suporte, suporte instalado no porco do motor. Ela vai aqui dentro, com essa parte para baixo, ela só é acionada no momento que ela atinge o fogo aqui. Ela não atinge, ela não funciona com alta temperatura, somente se pegar fogo. Isso é super indicado para os airfullets, os carros mais propícios a pegar fogo por conta de vazamento. Tá legal. Muita gente não conhece. Aqui é ótimo. Também tem o parafuso de inox para o motor, emblemas decorativos. Primeira linha, precisando, é só me ligar no 986-64-3053. Tem o Instagram também, nativo.pw. Acesse lá, qualquer dúvida é só me chamar. Beleza? Eu sou Lisboa, Ricardo Prochete. Nós estamos marcando presença aqui, um evento muito top, automacas auto-shopping. Vem pra cá, você aqui com a Fernanda. Isso aí, gente. Vem passear, conhecer aí os produtos que a loja vende. Milhares de carros aí, bacana demais. Vem curtir com a gente. Beleza? Aqui, não se esqueçam que hoje o Ricardo está aqui nos eventos, mas ele tem a loja dele. Então, vocês curtam aí, vão lá, que inclusive todos os produtos estão lá também com ele. Beleza? Valeu, galera. Não sei, gente. Obrigado aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.